É isso aí pessoal, terça-feira 26 de abril de 2022 Estamos aqui mais uma vez na Feira do Gado Campina Grande Na terça-feira para registrar aqui mais um resumão aqui para vocês Fazer um resumão aqui em geral da Feira do Gado Campina Grande hoje Vai ter bastante animais ali nos curral E a gente vai estar registrando aqui e fazendo esse resumão aqui completo Para vocês aí, já se inscreve no canal, deixa um like, curta e compartilha aí os nossos vídeos Vamos iniciar aqui, vamos falar pessoal da Prisma Pós Prisma Pós que é uma empresa de perfuração de poço Está acedeada aqui em Campina Grande e atende três estados aí Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte Precisa de furar um poço aí na sua propriedade, chacra, fazenda É com a Prisma Pós que perfura até 150 metros de profundidade aí De vida aí até em 10 vezes aí no cartão Então, precisou de furar um poço? É com a Prisma Pós E vamos falar também do BRS Capinha Sul Toda quarta-feira, seu Rosange está aqui na Feira do Gado Campina Grande Vendo as mudas do Capim, BRS Capinha Sul e do BRS Curumim Precisa de fazer uma vazanta aí na sua propriedade, chacra, fazenda É com o seu Rosange, vem das mudas do BRS Capinha Sul e do BRS Curumim Aproveita, está chovendo, é no tempo ideal aí de você fazer a sua vazanta É o BRS Capinha Sul e o BRS Curumim, é o original, hein? E vamos falar também da Jota Mangueira para irrigação Precisa de mangueira para irrigar a tua plantação A Jota Mangueira tem as mangueiras ideal Lá você encontra a mangueira de 1 polegada, 3, 4, 6 polegadas Levante que é olho com 100 metros Se for região de Capinha Grande, próximo aqui Até 20 rolos eles entregam Uma distância maior do outro estado Combinar a entrega aí com o nosso amigo Jardel A Jota Mangueira também trabalha com grão de polietileno Tá chegando aí A rotada boa aí, ó Tourão Melora Olha que risco bom aí, ó Eita, olha E aí, patrão Belezinha? Beleza Na hora Aí, gado bom aí Olha, o cara num pônezinho ali, ó É um pônezinho pequeno, é um pône Olha lá E vem uma boiada boa aí, pessoal Olha uma boiada boa aí Agarrotada, prendeira de luxo Essas já estão indo embora já Isso aí já vai viajar A rotada primeira, hein É um pônezinho, 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 é um pô Beleza intestado Esse loto aqui pessoal Tem um gado bom hoje aqui A rotada passou Olha esse curral aqui como é que está Tem outro aqui Tem dois curralos Cheios Vou tentar pegar o preço aqui Está tudo Sem responsável aqui Chegando junto aqui A gente consegue Está rotada na Elora Vou pensar aqui no Curral aqui do seu dedé pessoal Olha aqui Fiz errada a primeira de luxo aqui Fiz errada na Elora Aqui do seu dedé Agora que são gols de verdade Vou ver aqui o que eu vou falar com ele Bom tal seu dedé Oi Seu Fernando Rodolfo Tem quanto aí seu dedé? De 50 É tudo macho 50 macho aí 50 vizerrão macho aí Olha que vizerrada isso 50 vizerra Primeira de luxo aqui E hoje está saindo a conta seu dedé? Oi A conta? Foi sim que eu pego a vendida Já está vendido Está vendido já Vendido aí já Na hora Tudo vendido aí Agora estamos aqui no currado do seu Rodolfo Tudo bem seu Rodolfo? Tudo em ordem Na paz né meu amigo? Nossa senhora Olha que vizerrada a primeira de luxo aí pessoal Ficou de verdade Olha que coisa Primeira de luxo Aqui tem quanto? 52 52 Tudo macho 52 macho aí Olha que qualidade aí pessoal Vamos ver a data da safada das arrombas já Zona Safada de seta De seta a sete e meia 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 E o preço rodou? De seta a roupa de meia 2,950 2,950 2,950 é o preço aqui hoje Se rodou Agora É qualidade Coisa linda né? Coisa linda né? Capa de revista É um Topado mesmo Um mercado é um melhor do que o outro aí Topado aí pessoal De verdade mesmo aí Tem esse e tem outro lote? Mais 20 Ah esse de cima aqui né 20 é o total desse aqui? É 20 Tem 20 Mais 20 aqui São 20 E essa é a conta Zona? 2,550 2,550 né? É 2,550 aqui A hora 83 né? Para aí Primeira Sobom obrigado Obrigado a você Boa feira Tudo de bom meu amigo Bom negócio Tamo junto É isso aí pessoal Qualquer coisa É só entrar em contato aí Olha é bom o gado dele né? Primeira Primeira de luxo Belezinha? Tudo rapaz? E esse tourão ali Quantas arrubas aquele tourão lá? Ah vai Vem atrás de 23 Vem atrás de 23 arrubas né? Rapaz vamos Vamos chegar aqui Tem algum brado não? Não Tem não Não mas eu conheço Tem não Conheço só ele Só ele né? Aí olha Que tourão bonito aí Olha Tornei de 23 arrubas aí Mas o seu é todos Ou é só ele? O seu dele É o seu branco O branco é a novinha preta A novinha preta E o preço dele Dá 20 quanto? 20 quanto dele? 7,500 7,500 7,500 aí pessoal No tourão né Bora aí 23 arrubas aí É a primeira de luxo A novinha que tá do lado E aqui do rapaz aqui Tem uma agarrotada aí Rapaz ela tá negociando aí Obrigado meu chefe Tudo de bom Boa feira Vamos Tamo junto Tem qual? O bezerra? Só o bezerra Ah só o pequenininho? É Quanto? Tô pedindo mil Mil Tô pedindo Mas naquele vai choro né Tem um choro né? É E o tourão tá pedindo Quanto dele? 6,500 6,500 aí ó Toro bonito aí 6,500 pessoal Olha que touro bonito Esse tá primeiro de luxo Esse também é seu? 2,500 2,500 2,500 aí essa vida né? 2,500 1,4 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 Olha que touro bom aí ó Quanto é esse boi? 6 conto 6 conto Quantos arroba? Acaba chorar aí 2,270 aqui 2,270 aqui Aí chorar E chorar cai um preço Cai um preço né? A pedida é 6 6 6 aí Olha o boião aí ó Bom de verdade Bom de verdade Tem mais que por dentro Aqui dele Bora pra gente poder vender Aí ó Quanto? 1,4 1,4 1,270 1,670 Pintadinha Aí vamos lá O Neloro é ou não? Não O Neloro é do menino O Neloro é do menino Tem a raca goura Tem a raca goura aí 4 mil 4 essa daí né? 3,5 3,5 O caba bota preso O caba chega O caba dá uma choradinha né? Isso troca até num risco Até num risco É teu não? É Quanto garrota? 4 4 4 mil 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 E se chorar E se chorar o caba ainda chega Agora chega né? Chega pro negócio Chega pro negócio aí pessoal Esses dois touros não é não? Não, esse touro foi vendido Já foi vendido já né? Aquela raca parece um touro né mãe? Parece um touro aí ó A raca é do amigo Henrique ali A do Henrique aí hein? É Essa bola de hoje Quanto é essa vaca Henrique? Quanto é essa vaca? 5 mil 5 mil Henrique dá raca aí ó Pequenina raca gurego 5 mil reais Essa parede é tua também Henrique? É minha Quanto é Henrique? 4,5 4,5 4,5 paridinha aí ó Leite dá pra molhar o cuscui? Rio de leite e barreira de cuscui Rio de leite? Barreira de cuscui Mas dá pra molhar o cuscui Dá Dá pra molhar o cuscui aí ó Tem mais rico ou não? Não Só isso aí né? Aquele touro ali é manso de ciria Ah sim é de cultivador é? É mas o cabelo de sol trabalha a gente tem 9 horas Aí não dá certo não É onde você bate 2 horas da manhã Quando tem 9 horas tem que completar do dia É verdade Vem com o Matinho Obrigado Opa Valeu minha joia Valeu Da hora A rocha Primeira de luz Olha aí Olha aí Da hora Olha aí 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 É uma éguazinha Pone Fazer uma garrotada boa aqui também Olha aí Olha aí Raca-gura aqui no meio É que é o currar aqui que tá movimentado aí E aí Tudo lá pai? Já tá por aí Tô Tô Rapaz e essas coisas boas tá? É de luxo né Rapaz de luxo mesmo né É Tem o que? 5 aqui tá? Tem 5 Rapaz que coisa boa aqui ó Que trouxe aquela poica grande Ah tem uma poica grande ali? Ah tá ali no canto Pô tô correndo em média aí quantos quilos tem ideia? Na faixa de 45 45 Aí ó Fora coisa boa aí Por aí a quantos estão aí? Isso dá para vender a 600 600 né? A pedida é a 600 Um pelo outro aí né Enrolado né? 600 enrolado Agora Capa de revista É Bonda nada Capa de revista pessoal Primeira de luxo aí Poxou mesmo A gente não quer deixar o telefone mais uma vez? 8 7 46 30 49 Na hora 83 né? Então também trabalha aí né Paraíba Trabalha com suíno para Foi para bate né? É Engorda Com baculinho Com baculinho para engorda Matrizinha para tudo Trabalho na vez não? Tem não Tem não né? Já vendeu tudo Eu tinha mais vendido Já vendeu tudo Mas tá aí pessoal Primeiro de luxo Tem um só tem um gordo e baculinho Amanhã eu vou trazer 30 Engorda e baculinho né? Primeiro valeu Valeu meu amigo Tudo de bom Na hora Suíno já está Cheio de suíno por aqui pessoal Aqui é o De marcona aqui ó A mãe de cada copo Olha a quantidade de porco que já tem aqui ó Seu mudinho tá não Saiu não foi? Nossa porco dele por aqui Rapaz seu mudinho já tá cheio aqui também Olha pra mim É amanhã Saqueira vai ter porco hein Porque hoje Terça-feira já tá assim ó Ai ele tá vindo ali ó Olha seu mudinho Ai seu mudinho tá vindo ali ó Porco pra vender? Já Já Aí ó Tá cheio aí Tá cheio né seu mudinho? Tá mais na roda Cheio de porco com arrola aí ó Quantidade? 50 a pouco 50? É Aí 50 a pouco seu mudinho tem hoje aqui São mudinho aqui varia de preço Todo tamanho tem aí né? É A partir de quanto tem aí hoje? A partir de 12 pequenos E 10 grandes 12 o pequeno e 10 o grande Vai aumentar né? 12 pessoal Aqui já tá tudo vendido Só aqui pra pegar Essa aqui né? Aqui já tá tudo vendido Lembrando que 12 é o quilo né? Que a gente tá falando de quilo né? No pelo aí ó 12 no pelo o grande O pequeno né? E o menor O maior a 10 né? O maior a 10 Só isso pouco aqui Essa semana Só essa semana né Samudinho? É Vai ter um aumentozinho Esses aqui que estão já vendidos né? Aqui é só pra entregar Só entrega aí ó Não pensou? Não pensou e o certo Já um pensou e o certo O telefone do seu O Ité O Ité Telefone do seu mudinho aí Logo os dois aí ó Qualquer coisa é só entrar em contato com ele aí Primeiro Obrigado seu mudinho Tudo bom viu? Tudo bom pra vocês também Aí ó Olha o terremolho ali ó É E esse é o resumão de hoje aqui pessoal Da feira do gado em Campina Grande Na terça-feira Bastante animais pessoal Muito gado Tem ali uns curral Tem uns curral que Tá sem responsável Pessoal almoçando Descansando Mas esse é o resumão de hoje aqui Eu tento encerrar aqui Vamos falar Da ração animal É o farelo aí De mandioca Serva aí pra bovino Caprinos Ovinos Suínos e ave É saco com 25 quilos Embalado a vaca Com validade de um ano Aí pessoal Venda permanente No varejo E no atacado Dependendo da quantidade Da distância Nosso amigo neto Aí entrega aí pra você Tá bom? Então precisou aí De ração animal É com nosso amigo neto Farelo de mandioca